Olá bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor meu nome é Gustavo Sayane hoje é dia 25 de janeiro de 2023 e esse é o nosso episódio número 909 eu continuo fazendo a rapa das empresas que falta pegar o número de 2021 tá E hoje eu vou fazer isso para vulcabras quando era criança a gente vê muito a propaganda da vulcabras quero Paulo Maluf falando sobre os calçados vulcabras eram calçados populares né E assim as coisas ficam na nossa cabeça né as associações hoje a vulcabras ela produz é aparentemente aqui calçados de marcas nacionais internacionais mais digamos glamourosas com os calçados Mizuno Under Armour Olímpicos né além desse dessa linha mas mas assim de baixo custo mas para trabalho aqui por exemplo botas vulcabras tá eu tô falando isso não que eu entenda profundamente a vulcabras tá só tô meio que lendo o site aqui enfim vocês sabem caso já tenham visto esse vídeo o site que eu tô estudando em público né não tô aqui adoraria educar alguém mas eu tô educando a mim mesmo primeiro é bom então isso é interessante saber para para ter uma uma ideia muito simplista pelo menos né do que a vulcabras tá fazendo atualmente né o que eu tenho aqui de números da vulcabras né mostrava ao final de 2020 uma empresa com a dívida seu patrimônio sob controle é interessante observar aqui que eu ainda peguei o número de 2016 que tinha uma dívida bem maior e aí ela foi quase toda quitada ficou uns anos bem baixas aí ela sobe de novo né mas a beijas eles estão financiando aí uma nova fábrica né eu não sei tá ficou só no número aqui em todo caso em 2020 essa dívida relativa ao a dívida bruta relativa ao patrimônio líquido tava em 0.28 tava bem dentro do espectro que eu procuro respeitar espectro esse sendo de 0 a 0.5 dívida bruta sobre patrimônio líquido tá eu tô ciente que eu diria uma grande maioria maioria dos outros investidores usa um espectro mais leniente né eu ouço muito 0 a 1 dívida líquida seu patrimônio e beleza acho que cada um tem o seu seu critério eu já me queimei quando tava com especialmente quando tava começando começando mais ainda que eu ainda tô começando mas com arriscando nisso aqui então eu prefiro esperar e de todo modo tá tudo aqui aqui ainda que o mais importante mesmo seja a dívida comparada ao que essa empresa consegue oferecer de resultado né ao longo dos anos você pode ter patrimônio mas não tá tendo resultado e aí esse patrimônio vai se dilapidar o passivo seu patrimônio particularmente bom também eu tenho 0.5 né a liquidez corrente 3.64 então em termos de balanço aqui as coisas pareciam bem tranquilas né E aí começa a ter uns furos na minha falta de até de copiar aqui os números né é porque na verdade olhando aqui o lucro médio era negativo e o fluxo de caixa média era negativo assim olhando assim olhando rapidamente então isso aqui realmente é compreensível que eu tenha meio que vou para o próximo é porque se a empresa tá dando um retorno negativo eu não consigo não sou capaz de entrar nessa né é mas beleza vamos pegar então os números de 2021 ver para onde a coisa foi tá aqui consolidado patrimônio líquido 1 bilhão 357 circulante e agora vamos olhar o passivo é um 495 a circulante a gente soma com não circulante 144 e notem aqui que o passivo tinha ido para um lado mais de curto prazo aqui né o circulante sobe bastante e o não circulante baixa aqui o passivo subiu em minha com inflação talvez a dívida de curto prazo 291 e subiu muito não o perfil da dívida ficou mais curto prazista e isso e 70 de longo prazo que também caiu aqui de fato é a dívida fica mais pesada para o curto prazo e a dívida e beleza e sobe um pouco aqui talvez em linha com a inflação um pouco mais que a inflação é interessante observar que as relações aqui dívida e passivo perante patrimônio fica um pouquinho mais mais tranquilas até então nesse sentido é bom a liquidez corrente a gente vai pegar aqui o ativo circulante 1299 1 bilhão 299 divide pelo passivo circulante 495 2.62 então ela vive aqui há cinco anos inteiros né coletados inteiros acima daquele 2.0 liquidez corrente que é um indicativo de solvência né que a empresa tem dinheiro para arcar com seus compromissos é de até 12 meses para frente a receita um bilhão oitocentos e sessenta e sete uma receita sobe vai ter sido acima da inflação no ano faltam esses anos de receita aqui agora é bem interessante observar que entre 2008 a receita e 2014 a receita andou mais alta do que foi no ano passado em 2021 ainda teve muitíssimo pesado sob o o jogo da dado com o vídeo né que bom que a gente consegue rir um pouco aqui né coisa triste que foi aquilo é então assim as pessoas possivelmente teriam comparado menos calçados por causa disso é bom é lucro ela lucro 314 milhões bom então eu vou só adicionar aqui o ajuste pela inflação e deixa eu só olhar de novo aqui aqui a 32 milhões não sei por lá tava aqui tem 10 milhões maravilha vamos então em frente agora pegar o fluxo de caixa livre o que vai ser o fluxo de caixa operacional nesse caso aqui olha 98 milhões somado ao de investimento menos 92 6 milhões são fluxo de caixa pequeno e essa empresa ela tem uma variabilidade fluxo de de caixa de caixa muito muito forte olha só muitos anos negativos aí de repente uns anos possível mas o fato é que na média e esses números não são é muito bons pelo contrário negativo aqui vamos atualizar aqui o referencial da média de dez anos e de cinco anos é interessante ver que a média de dez anos ajustada pela inflação e fica a um milhão por ano e é de fluxo de caixa fica seis milhões e olhando pela ótica dos últimos cinco anos completos a história fica bem diferente aqui já tem um tipo um lucro e o fluxo de caixa é interessante ver que o lucro é mais de quatro vezes maior fluxo de caixa média isso é sempre assim um pouco deixa a gente pôr cabreiro né e quanto mais longo o prazo dessa discrepância mais cabreiro a gente deve mesmo ficar né eu sempre falo isso quando eu encaro essa quando eu vejo isso eu falei eu falei sobre falei eu pensei não lembro se eu fiz isso no vídeo mas sobre as lojas americanas que a diferença era muito gritante e aí recentemente a gente viu aí que havia fraude na contábil e assim não é que a gente vai olhar aquilo ali falar isso é fraude não dá para afirmar assim mas antes e antes de ver se é fraude ou não você meio que já evita não e vamos olhar aqui a capitalização de mercado né vou cabrais e o maior que cabra e eu não vou seguir do Google já tomei muita rasteira no Yahoo nunca tomei então 2 bilhões 980 bom então vamos pensar nesses números aqui só tô persistindo aqui para consulta futura e esses múltiplos aqui três 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 vinte e oito e deixa eu só acertar essa Oi Oi não mas é isso mesmo para a formatação parece que tava errada mas não nem tá então os múltiplos comparados para 10 anos é isso é como se comprando a boca braz a gente precisa de 3.328 anos para reaver nosso investimento e se for pensar a mesma coisa em termos fluxo de caixa como se a gente precisasse de 491 anos para reaver né se a gente acredita mais que o que aconteceu nos últimos cinco anos é o que vai acontecer para frente os múltiplos melhoram muito mas ainda ficam bem salgados né e o fluxo de caixa que particularmente 57 vezes né a beleza e aí né que decisão tomar aqui continua na rua cabrais ou já voltamos nossa atenção para outra empresa olha eu vou voltar na nossa atenção para outra empresa né e eu não tenho insumo para afirmar não agora vou cabrais fechou uma parceria com tal empresa entrou em determinada linha de produto e vai as coisas vão mudar não sei né nós temos aí aqui sei lá 600 empresas para olhar 400 brasileiras não sei quantos BDRs isso para pensar apenas em empresas né e a gente tem visto empresas com balanços tranquilos resultados positivos disponíveis a múltiplos e até bem mais atraentes do que a média ao longo do tempo então vou deixar quieto a boca brais tá não vou não vou me aprofundar aqui vou preferir olhar para as outras é isso no próximo episódio a gente volta com outra empresa muito obrigado se chegou até aqui e um abraço